Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos, estou vestindo a camiseta magenta do projeto pré-enem e uma jaqueta jeans porque faz frio aqui no sul hoje. Hoje nós veremos aula 13 de Química e nessa aula vamos iniciar o módulo de Físico-Química. Esse módulo nós iniciamos com o estudo das dispersões. Quando a gente fala de dispersão, não nos remete, não é comum nos remeter todas as dispersões que tem no nosso dia a dia. E vocês conseguem classificar essas misturas porque toda mistura é uma dispersão, toda dispersão é uma mistura. Então, vocês saberiam classificar esses exemplos do nosso dia a dia que eu trouxe na aula? E eu não digo classificação de mistura heterogênea ou homogênea. Além dessas classificações, nós temos outras classificações. E os exemplos que eu trouxe foram em diversas áreas. Temos exemplos do dia a dia de materiais, como o vidro, o isopor, tintas. Também temos exemplos de alimentos, como o leite, a maionese, o chantilly, o merengue. Na higiene pessoal, nós temos a espuma de barbear, o gel de cabelo, também a fumaça de cigarro, que é um exemplo aí do dia a dia. Do ambiente, nós temos a névoa, os nevoeiros. Essa semana aqui, nós temos bastante exemplos de nevoeiro. Inclusive, hoje tinha muito para vir para o estúdio, tinha muito nevoeiro na estrada, estava bem difícil de enxergar. Isso são exemplos de misturas, mas quais misturas? Ao decorrer da aula, a gente vai entender um pouquinho melhor e eu espero que no final a gente consiga classificá-las juntos. Então, essas dispersões, essas misturas de diferentes materiais, formam diferentes sistemas. Claro que são os sistemas heterogêneos e homogêneos. Aqui deu uma desconfiguradinha, acho que no final da aula, vou organizar a aula. Mas, são as dispersões divididas em três classificações. São as soluções, que é um tipo de dispersão, e diferenciamos as soluções porque, além de ser uma mistura homogênea, as partículas que contêm essa solução, nessa mistura homogênea, elas têm que ser nanométricas, de zero a um nanômetro. São os tamanhos das partículas que fazem essa classificação, entre outras propriedades, mas principalmente o tamanho. Também temos as dispersões coloidais, que são as partículas que variam de um a mil nanômetro. Esse valor, ele não é um consenso entre os autores. Alguns autores citam de um a dez, de um a cem, desculpa. Porém, foi constatado que, com várias propriedades, analisando várias propriedades, o melhor, o mais indicado nessa classificação é de um a mil. Então, hoje se considera de um a mil nanômetro. E as suspensões, que são aquelas misturas heterogêneas com partículas maiores de mil nanômetros. Nas dispersões, elas são formadas por dois componentes. Esses componentes é o disperso, que é aquele componente em menor quantidade, e aí sim a gente classifica o tamanho da partícula do disperso. E o componente em maior quantidade nessa mistura, que é o dispersante. Ok? Então, agora a gente vai entender um pouquinho de cada uma dessas dispersões. Primeiras soluções. As soluções, a gente tem uma área da fisico-química que estuda elas, se dedica a estudar as soluções. Então, hoje eu vou contextualizá-las, mas nós vamos ter uma aula de cálculo de soluções, de concentração, diluição, que cai bastante questões de ENEM e vestibular também, desses cálculos de diluição e concentração de soluções. As soluções são misturas homogêneas. Eu tenho que enxergar somente uma fase naquela minha mistura, lembram? Lá da aula de misturas heterogêneas e homogêneas, a homogênea é que tem apenas uma fase. E elas são misturas de duas ou mais substâncias, que o diâmetro dessas partículas tem que ser de zero a um nanômetro. Então, o agente dispersante das soluções é o solvente, que é aquele em maior quantidade. E o agente disperso é o soluto, em menor quantidade. Aqui eu trouxe uma imagem para entender direitinho o que é uma solução e o que não é uma solução. E aí é outro tipo de dispersão. Quando eu tenho a água e o açúcar, ou o café e o açúcar, por exemplo, e eu coloco uma pequena quantidade de açúcar, eu consigo dissolver ele. Eu não enxergo o açúcar na água, ele fica dissolvido. Certo? Isso é uma mistura homogênea, isso é uma solução. Agora, se eu coloco muito açúcar, tanto no café, no suco, na água, ela acaba sedimentando esse açúcar em excesso, ok? E aí forma aquela película no fundo de açúcar, aquela crosta no fundo de açúcar. Quando a gente termina de tomar o café, está ali a xícara cheia de açúcar, né? Que foi colocada em excesso. Isso, então, não é uma solução, tá? É outro tipo de dispersão que nós vamos entender. Então, temos as dispersões coloidais, né? Os coloides, que é um tipo de mistura heterogênea. Então, a diferença da solução para os coloides também está nisso, tá? A solução é uma mistura homogênea e os coloides são misturas heterogêneas. Onde essas partículas dispersas no meio dispersante, tem um diâmetro da faixa de 1 a 1.000. Elas são caracterizadas principalmente pelo tamanho do disperso, né? Porque tem uma massa elevada e um volume relativamente grande. E isso possibilita que ocorra o efeito de Tyndall. Vocês já ouviram falar no efeito de Tyndall? Se não ouviu, já usou, já utilizou. Por quê? Quando está chovendo à noite, aquela garoa fina de noite, a gente quer ver se começou a chover ou se não está chovendo. O que a gente faz? A gente tende a olhar para um poste de luz ou para um farol de um carro, que a gente vê se está ocorrendo ou não a chuva, né? A gente consegue verificar pelo fecho de luz se está ocorrendo ou não essa garoa. E isso é o efeito Tyndall. É essa capacidade de enxergar a luz através de uma dispersão coloidal. Quando a luz passa por um coloide, é possível enxergar esses feixes de luz dispersando-se pelas partículas. É como se a luz batesse nas partículas e refletisse e espalhasse. E por isso que a gente consegue verificar a formação de chuva. Então, quando a lanterna, que é o exemplo, é essa imagem do efeito de Tyndall. A gente tem uma lanterna que está iluminando dois recipientes. Um recipiente tem uma solução, ou seja, uma mistura homogênea, e o outro uma dispersão coloidal, um coloide. A luz passa pela solução e não reflete. Porém, na dispersão coloidal, ela reflete. A gente consegue verificar os feixes de luz. Isso é o efeito Tyndall. Os coloides, eles, é uma classificação das dispersões, mas dentro dos coloides tem várias classificações. E essas classificações são os exemplos que eu trouxe lá no comecinho da aula. Do vidro, da maionese, salada de maionese. Então, o tipo de coloide, quando eu tenho um dispersante, ou seja, em maior quantidade, gasoso e um disperso líquido, eu vou ter um coloide aerossol líquido. Que, o exemplo, seria a neblina, que aí o nosso disperso líquido é a umidade, seria aquela chuva que fica aquela névoa. E o dispersante é o ar atmosférico, o desodorante, o aerosol, o spray, a nuvem. Já o tipo de coloide aerossol sólido é quando eu tenho o dispersante e o disperso gasoso. E aí eu tenho o exemplo da fumaça. Fumaça do cigarro, a fumaça das indústrias, a fumaça. Já o tipo de coloide espuma é quando eu tenho o dispersante líquido e o disperso gasoso. E aí nós vamos ter o exemplo das espumas. Aquele creme de chantilly que vem numa latinha. A espuma de barbear. São tipos de coloide espuma. Temos a espuma sólida, que é quando o dispersante é sólido. No caso do isopor. E o disperso é gasoso. Então eu tenho uma espuma sólida. A emulsão líquida é o dispersante líquido e o disperso líquido. E aí a gente, numa emulsão, eu vou ter o exemplo daquela salada de maionese. Salada de maionese de batata, aquele creme de maionese que nós colocamos. É uma emulsão líquida. O leite também é uma emulsão líquida. Já o tipo de coloide gel é quando o dispersante é sólido e o disperso é líquido. E o exemplo, temos a gelatina, o gel de cabelo, que é um tipo de coloide gel. Fácil de identificar, né? E os tipos de coloide sol. Eu tenho o sol líquido e o sol sólido. O sol líquido é quando o dispersante é líquido e o disperso é sólido. E é o exemplo das tintas. As tintas que são utilizadas para pintar em casas, carros, para os artistas utilizarem, são tipos de coloide sol líquido. E o sol sólido, nós temos os exemplos das... O vidro colorido, as pedras preciosas, como o rubi, a pérola, são sol sólidos, que tem o dispersante e o disperso sólido. Então, dentro da classificação das dispersões, coloidais, os coloides, eu consigo subclassificá-los em vários tipos. E aí, sim, consigo linkar com os exemplos que eu trouxe no início. O que tinha a ver aquele monte de exemplo? Qual era a característica em comum deles? Ambos são coloides. E as suspensões? As suspensões são aquelas misturas heterogêneas em que as partículas dispersas apresentam o tamanho médio maior que mil nanômetros. Então, maior do que mil, eu consigo enxergar a olho nu. Eu consigo verificar. E os exemplos são o barro, o lodo, a areia com água, a argila com água, o leite de magnésia. São exemplos de suspensões. Por quê? São dispersões que eu consigo facilmente separar como uma filtração, porque eu consigo enxergar as minhas partículas. E elas sedimentam rapidamente com a ação da gravidade e são separadas facilmente por filtração. Aqui um resumo das dispersões, das classificações das dispersões, onde eu vou ter o tipo de mistura. As soluções, elas são caracterizadas, elas são formadas por átomos, íons ou moléculas pequenas. Já os coloides são formados por moléculas maiores, moléculas grandes ou grupo de moléculas ou íons. E as suspensões são formadas por partículas grandes que são visíveis a olho nu. Questão de efeito da luz. Os coloides têm essa característica de refletirem a luz, que sofre esse efeito Tyndall. Já as soluções, elas são transparentes e as suspensões são opacas. O que seria esse opaco? Se eu tentar enxergar, tentar visualizar o fundo de um recipiente que tem uma água turva, que tem uma mistura de areia e água, eu não consigo muitas vezes visualizar o fundo do recipiente. Por quê? Porque não permite que eu enxergue. Ela é opaca, ela é fosca. Questão de efeito da gravidade. Nas soluções, as partículas não sedimentam e nos coloides também não. Por quê? Elas não têm peso, elas não têm tamanho suficiente. Elas são nanométricas. Elas não têm tamanho suficiente para sedimentar. Peso suficiente para sedimentar. E para que elas sedimentem, de alguma forma, precisa ter um efeito externo. O que seria esse efeito externo? Adicionar algum produto para flocular aquelas partículas, para elas formarem flocos. E isso é feito em tratamento de águas, tratamento de piscinas, para que essas suspensões que estão na água, elas se juntem, formando flocos maiores, partículas maiores, conglomerados de partículas, e que tenham um peso suficiente para sedimentar através da força da gravidade. E as suspensões, elas sedimentam rapidamente. Por quê? São partículas maiores. Então, com a força da gravidade, elas acabam sedimentando bem rápido. Então, as soluções não é fácil de separar. Eu preciso de ter uma operação unitária, um equipamento um pouco mais sofisticado para separar. Porque elas não são separáveis com filtro comum ou com membranas semipermeáveis. Já os colóides, eu consigo separar com membranas, mas não consigo separar através da filtração. E a suspensão, uma simples filtração, consigo separar as partículas ali, o dispersante, do disperso. Então, entendido esse conceito aí de o que é a diferença das dispersões, das soluções dos colóides e da suspensão. Agora, classificando esses exemplos do nosso dia a dia. Em comum, eles são todos dispersões coloidais. E depois que eu montei a aula, eu fiquei prestando atenção. Tudo que eu olhava, eu lembrava, é um exemplo de dispersão coloidal. É um exemplo de um colóide. Porque eles estão muito presentes no nosso cotidiano. Como um vidro colorido, que é um sol sólido. O isopor, que é uma espuma sólida. As tintas, que é um sol líquido. O gel para cabelo, que é um gel. A maionese, que é uma emulsão. E quem aqui não gosta de uma maionese? Ou num lanche, ou no churrasco de domingo. Tradicional maionese do churrasco. A espuma de barbear, que é uma espuma líquida. A fumaça de cigarro, que por mais que a gente acaba não fumando, mas a gente sempre vê alguém na rua emitindo a fumaça de cigarro, liberando a fumaça. Então, é um aerossol sólido. E a névoa, como eu falei, que hoje, essa semana, estamos com grande incidência de nebulina. Então, é um exemplo de aerossol líquido. Ok? Baseado em tudo isso, vamos fazer alguns exercícios. Eu trouxe um exercício que já caiu em vestibular. E um exercício de Enem, para a gente não perder o costume de exercitar o nosso conteúdo. Esse exercício pergunta em relação às substâncias verdadeiras. É correto afirmar que... Soluções verdadeiras, desculpa. Soluções verdadeiras. É correto afirmar que... Soluções verdadeiras é que, em alguns livros, traz as soluções dos exemplos das dispersões como sendo soluções verdadeiras, das misturas homogêneas. Homogêneas. Então, por isso essa nomenclatura. Mas é soluções. É correto afirmar que... A. As partículas dispersas sofrem sedimentação por meio de ultracentríficas? Não. Elas não sofrem sedimentação. Não é simples assim como uma centrífuga que faz uma rotação por minuto. Ela gira igual a centrífuga da nossa máquina de lavar para remover o líquido. Não é tão simples conseguir separar as soluções. B. As partículas dispersas são separadas do dispersante por meio de filtros comuns? Também não. Não consigo separar soluções através de filtragem. Somente as suspensões vão ser separadas com uma filtragem. C. As partículas dispersas são visíveis a olho nu? Também não. O disperso e dispersante da solução não é visto a olho nu. Somente também as suspensões, que é visto a olho nu. D. Constitui um sistema heterogêneo? Não. É a única dispersão que é uma mistura homogênea. Então, é o oposto. É uma mistura homogênea. Porque se eu conseguisse enxergar as fases, daí sim seria uma mistura heterogênea. Ok? E. Suas partículas dispersas são, em média, menores que 1 nanômetro? Exatamente. Então, a resposta é E. É, em média, 1 nanômetro. Alguns autores trazem que até 10 nanômetros é considerado soluções, outros até 1, mas há um consenso de 1 nanômetro. Por isso, em média, para não ficar na dúvida ali, em média, menores que 1 nanômetro. Ok? Então, isso é um resumo das soluções. As soluções são bem importantes a gente entender bem elas, porque é uma das áreas da fisicoquímica que cai bastante cálculo, bastante conceito na prova do Enem. E a questão do Enem fala sobre o efeito Tyndall. Esse efeito é essa nomenclatura que para muitos talvez seja novo, que esteja ouvindo pela primeira vez hoje, mas esse efeito é um efeito óptico de turbidez provocado pelas partículas de uma dispersão coloidal. Foi observado pela primeira vez por Michael Faraday em 1857 e, posteriormente, investigado pelo físico inglês John Tyndall. Esse efeito é o que torna possível, por exemplo, observar as partículas de poeira suspensa no ar por meio de uma resta de luz, observar gotículas de águas que formam a neblina por meio do farol do carro, ou ainda observar o feixe luminoso de uma lanterna por meio de um recipiente contendo gelatina. Ao passar por um meio contendo partículas dispersas, um feixe de luz sofre o efeito Tyndall devido a... E aí traz aqui as alternativas, a absorção do feixe de luz por este meio, a interferência do feixe de luz neste meio, a transmissão, a polarização ou o espalhamento. Agora a gente vai entender o porquê da resposta. As soluções coloidais são grandes o suficiente, o bastante, para refletir e dispersar a luz. Então, os raios de luz incidem sobre as partículas e acabam refletindo o raio. Então, quando fala absorção do feixe de luz, não ocorre absorção, ocorre espalhamento, ocorre dispersão. Interferência do feixe de luz neste meio, quando a gente fala de interferência, esse termo interferência corresponde que houve uma modificação no meio. E quando eu passo o meu carro com o farol aceso por uma neblina ou eu verifico se está chovendo olhando o poste na rua, eu não estou interferindo no meio, eu estou verificando o que está acontecendo. Mas não interfiro, eu não modifico nada. Então, não ocorre interferência. C, a transmissão do feixe de luz neste meio, também não ocorre transmissão, não transmite nada. A polarização do feixe de luz por este meio, aqui a professora Larissa Carnel de Física poderia me ajudar, mas quando a gente fala de polarização, eu preciso ter um material polarizador, algo que sirva como um polarizador. E quando também se fala em polarização, ocorre com ondas transversais. É, transversais. E não fala que tem ondas transversais e nem um material polarizador, então não é o caso. E é o espalhamento do feixe de luz neste meio. É exatamente isso que ocorre. Quando esse feixe de luz passa por essas partículas, as partículas elas refletem, elas dispersam a luz, então elas espalham a luz sem interferir, sem transmitir e sem absorver nada. Ok? Então a alternativa é o espalhamento do feixe de luz. Aqui eu trouxe uma foto que não é do exemplo, da questão, mas só para contextualizar vocês, que é um efeito que a gente acaba verificando nos dias de chuva, nos dias de umidade, como eu falei na questão do farol do carro. Muitos carros têm aquele farol de neblina na traseira para que quem vem atrás enxergue no meio de uma nuvem de neblina o carro da frente, aquele farol vermelhinho, que é para a gente conseguir enxergar através do efeito Tinder o outro carro. Mas em dias de sol também ocorre, porque se a gente vai ali agora depois de uma semana de chuva, de umidade, a gente vai abrir o nosso quarto num dia de sol bem bonito, vamos estender a nossa cama, sacudir as roupas de cama e roupas de inverno, e o que vai acontecer? Se tiver um raio de sol entrando pela nossa janela, a gente vai verificar através daquele raio a poeira da roupa de cama, e não é poeira de sujeira, é pluma, porque é uma roupa grossa. Então aquelas plumas da roupa de cama a gente consegue ver direitinho pelo raio de sol, ou então quando a gente está fazendo uma limpeza e varrendo a casa e entra um pouquinho de sol em determinado ponto da casa, a gente vê direitinho a poeira que nós estamos levantando ao varrer a casa através daquele feixe de luz, e tudo isso, aqui o exemplo de um feixe de luz entrando pela casa e ficando um pouco opaca a imagem, quer dizer que tem poeira ali naquela imagem, que tem pó, e isso é através do efeito tindle, então é bem importante entender bem esse efeito que já caiu em questões do Enem, entender a diferença das três dispersões, das soluções coloidais e da suspensão, os métodos de separação, os tamanhos, as propriedades delas, que sabendo isso vocês vão tirar de letra essas questões de dispersões. Por hoje era isso, partiu passar. Tchau.